Mão para cima e sempre gosto de Frelimon É o partido que eu tenho Eu gosto muito do meu partido Frelimon No cima da praia Já temos colada, temos estrada Tudo graças a Frelimon Levanta a mão para cima e Para Agostinho, Sindikiza Sima ou Lilandoma Asumani Abudu Bernadetta Constancio E com apoio de todos os membros Simpatizantes da Frelimon Muganyamo eleições municipales 2018 E em 2019 Eu gosto de Frelimon Pouco também gostar Frelimon e o Atuala Wano Wankutenda limpeza kaya yetu Levanta a mão para cima e Sempre gostou de Frelimon É o partido que eu tenho Para sempre Levanta a mão para cima e Sempre gostou de Frelimon É o partido que eu tenho Para sempre Tanao kutenda energia Shipitalia kuandaliwa Frelimon itenda nguubu Aba aba ofeta nkuludila Apoji 25 anos Frelimon conseguiu Aumenta celular Aumenta celular Criar zona de localidade Criar e comete da zona Frelimon yacuti tende la via Mousimba kwetu Frelimon oye Oye Frelimon oye Oye Mousimba oye Camarada gustim sindikiza Oye Oye Frelimon oye Oye Mousimba oye 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 Mousimba oye Mousimba oye Tchau, tchau